Olá, meu nome é Marina, tenho 41 anos, moro na cidade de Suzano, em São Paulo. Encei meu estudo de violino em 2015, junto com meu filho, na época com 9 anos, pela metodologia Suzuki. Em 2016, nosso professor se mudou de cidade e aí emigramos para outras metodologias tradicionais de aprendizado de violino, mas confesso que a metodologia Suzuki é um diferencial, é uma maneira diferente de aprender, uma maneira diferente de estudar. Quando conheci o canal, dicas para violinistas e o curso que o Ricardo Sander tem oferecido, confesso que eu fiquei um pouquinho receosa, como que seria estudar violino pela internet, estudar violino online. O Ricardo tirou todas as minhas dúvidas, os meus receios, comprei o curso, tenho gostado bastante, a plataforma é muito fácil de mexer, é muito simples de mexer, tem áudios para a gente acompanhar, os vídeos são muito fáceis, muito didáticos. Eu tenho aprendido muito, tenho tido bons resultados, o Ricardo, ele sempre nos dá o feedback das aulas, a gente envia os vídeos para ele e ele nos dá os feedbacks com riqueza de detalhes. Aí eu consigo me avaliar, corrigir os meus erros, estudar, observando esses erros, né, que eu... O que eu apresentei nos vídeos, eu recomendo, gente, é um curso bom, muito bom e um curso barato, tá? Nenhum curso você acha online ou presencial com esse preço, vale muito a pena comprar o curso, tá bom? Eu recomendo a todos e um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.